Meu nome é Daiane, primeiramente eu que agradeço, queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse podcast hoje, falando um pouquinho da minha experiência como analista master. Meu nome é Daiane, eu tenho 33 anos, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fiz o curso da professora Flávia Viana, agora eu estou refazendo o curso, estou fazendo pela segunda vez, por causa das atualizações da lei 14.133, então estou refazendo o curso agora. Excelente, Daiane. Daiane, só para a gente então ver se você está qualificada para esse podcast aqui, que é o podcast dos tubarões, você podia falar para a gente quanto que você está hoje ganhando por mês com a sua carreira de analista master de licitações? Então, deixa eu contar um pouquinho. Quando eu comecei o curso, eu era funcionária de uma empresa, eu trabalhava como CLT e fui desenvolvendo os módulos do curso e consegui ter bons resultados aí no decorrer do curso, inclusive até participei de uma entrevista contando os resultados aqui para vocês da outra vez. E aí comecei a... quando eu terminei o curso, eu comecei a pensar. Na verdade, no decorrer dos módulos, quando chegou aquele módulo que fala da parte da... como o analista de licitações pode atuar, eu comecei a pensar em sair da empresa que eu trabalhava e começar a atuar como analista de licitações consultora. E fiquei ali naquele pensamento, né, e meio que naquela dúvida, porque quando a gente está há muito tempo numa empresa, a gente meio que acaba ficando numa zona de conforto. E fiquei pensando, será que é uma boa? Eu saí, já estou ali meio que com uma certa segurança. E resolvi fazer um teste, né? Entrei em contato com uma empresa que eu conheci, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, como que eu vou começar esse serviço? Como que eu vou conseguir esses primeiros clientes? Como que eu vou fazer para prestar serviço de consultoria? Eu nunca prestei consultoria para ninguém, gente. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu lembrei de uma aula que você falou, que você deu um exemplo que o seu marido ofereceu de prestar o serviço de consultoria para uma empresa que ele conhecia. Falei, tá, deixa eu ver aqui as empresas que eu conheço, deixa eu ver como é que está meu network. Fui e conversei com uma conhecida minha, que tem uma empresa de consultoria na área de gestão, e falei com ela, olha, eu estou com esse plano de colocar minha empresa no mercado ano que vem, começar a prestar esse serviço de consultoria. Eu já tenho uma certa experiência nessa área, mas agora eu estou qualificada, eu fiz esse curso da Viana, eu estou me sentindo bem segura para trabalhar, para prestar esse serviço para outras empresas nessa área. E eu queria saber se você quer fazer uma parceria comigo, né? O que você acha? Ela topou, achou muito bacana. Falou assim, olha, então eu vou começar a vender esse serviço aqui, oferecer para os clientes que eu já tenho. E a gente fez um combinado lá, e eu passaria uma parte da comissão para ela, e aí ela começou a oferecer esse serviço. Eu falei com ela, olha, ano que vem eu ainda preciso comunicar à empresa que eu vou sair, né? E como tem muito tempo que eu estou nessa empresa, o processo de desligamento não vai ser tão rápido. Ela, não, tudo bem. Mas já vamos começar a oferecer algumas coisas aqui para a gente ver a receptividade dos clientes. Então ela me passou um primeiro cliente. Esse cliente, ele queria fazer um cadastro, um registro cadastral, e queria participar de uma cotação eletrônica. Então eu reuni toda a documentação que precisava para cuidar desse cadastro, fiz o cadastro lá no registro cadastral, cadastrei no portal. O cliente estava com muito receio, porque ele nunca tinha participado, e ele não tinha documentação. Ele falou, mas como é que eu vou conseguir isso, né? Porque você é muito burocrática. Eu falei com ele, olha, deixa comigo que eu cuido de toda a burocracia. Você vai precisar se preocupar de fazer a proposta, e depois executar o contrato, né? Atender. Então fiz lá o cadastro para ele, participei dessa cotação eletrônica, ganhei. Desse processo eu cobrei dele 900 reais pelo cadastro, e mais uma comissão sobre o processo. Aí ele ficou assim, mas ele estava muito desconfiado, porque ele falou, olha, tem gente que vende para o governo e não consegue receber. Eu estou meio com receio, estou meio com medo de fazer essa venda. Eu falei, olha, pode ficar tranquilo, que se chegar a atrasar o pagamento, a gente tem aqui as formas legais de receber, tudo dentro da legislação. Eu vou te dar todo esse apoio até o termo desse atendimento. Ele falou, então tá bom, se você está me falando, tá bom. Então, nota de empenho, passei para ele, ele atendeu, e passou o tempo. O dia que o órgão pagou ele, ele me ligou. Ele falou, olha, eu recebi, deu certo, viu? Eu falei, aqui, você não quer prestar serviço aqui para a minha empresa, não. Para a gente participar de outros processos como esse. Eu falei com ele, olha, eu tenho interesse, sim. É o mercado que eu estou querendo entrar, que é a parte da consultoria. Mas atualmente eu estou trabalhando em uma empresa ainda, ainda estou em processo de desligamento. Então, eu ainda não posso fechar contrato com você. Ele falou, não, eu aguardo. Quando que vai ter? Aí a gente combinou direitinho. E aí, quando eu desliguei da empresa, eu fechei contrato com ele. Ele é um dos meus clientes metalísticos que eu tenho aqui hoje. E está sendo muito bacana trabalhar com essa empresa. Eu já consegui resultados bem bacanas. Ganhei licitações de valor bem específico para essa empresa. E tem sido bem receptivo o mercado, o trabalho que eu estou prestando. E o pessoal está gostando bastante. E eu estou muito feliz também, né? Excelente, Daiane. Parabéns aí para os resultados. E, Daiane, quando eu falo, ninguém acredita. Então, se você puder falar para a gente se você já se tornou analista master e o seu faturamento, se já está no patamar de analista master. Quanto que você tem faturado aí? Hoje eu tenho dois clientes que são mensalistas. Então, desses clientes, eu cobro uma mensalidade, que é mais para cobrir os custos da prestação de serviço, que eu contratei um serviço de aviso, de licitações mais direcionadas para o perfil desses clientes, para a linha de fornecimento deles. E outros custos que a gente tem de administrativo. E desses clientes, eu cobro um percentual sobre o êxito do processo. Que é realmente daí onde eu tiro a maior parte do faturamento, né? Que é o lucro mesmo do processo. Para um desses clientes, eu cheguei a ganhar uma licitação de um milhão e quarenta e nove mil reais. Desse processo, eu recebi uma comissão líquida de quatorze mil reais. E o único processo. Quer dizer, Daiane, você já se tornou analista master faturando aí acima de dez mil reais por mês? Sim. Já se tornou, né? Sim, já estou nesse patamar, sim. Excelente, então. Quer dizer, no único processo, então, às vezes o pessoal pergunta, né? É importante a gente falar que, além da mensalidade, a comissão sobre o êxito, ela te dá a possibilidade de um único trabalho, né? Muitas vezes a gente já extrapola esse limite aí dos dez mil por mês. Então, tudo vai depender das licitações que você vai pegar. E mesmo quem não pega licitações milionárias como essa, também não tem problema. Você consegue ir escalando, porque a gente tem a oportunidade de participar aí todos os dias das licitações. E, Daiane, uma curiosidade. Você agora está trabalhando da sua casa? Estou trabalhando da minha casa. É uma outra vantagem. E, assim, foi um ponto que pesou muito para mim tomar essa decisão. Eu queria estar um pouco mais próxima, né? Da minha família, acompanhar um pouco mais o crescimento dos meus filhos. Então, hoje, pode parecer uma coisa boba, mas é uma coisa que, antigamente, eu não conseguia fazer, como quando eu era funcionária de uma empresa. Consigo levar meus filhos na escola. Consigo almoçar com a minha família. Então, consigo estar mais próximo, né? Da minha família e executar o meu trabalho aqui na minha própria casa. Excelente, excelente, Daiane. Então, olha, pessoal, a Daiane, ela merece aí duplo parabéns, porque ela já vinha de uma história de muito sucesso. Ela era na lista de licitações numa empresa, CLT, mas chega um determinado momento que ela falou, não, agora eu vou trabalhar para mim, né? Vou trabalhar em casa, ficar próximo da família, tenho os outros interesses também, né? Mas eu me lembro muito bem, né, Daiane, que enquanto você estava prestando serviço como CLT, na empresa que você trabalhava, você conseguiu quadriplicar o faturamento da empresa depois de entrar no método, né? Foi, foi sim. E o pessoal queria coçar isso, não, mas... Eu imagino a briga que foi, né? O pessoal não queria te perder ali por nada, né, Daiane? Imagina quadriplicar. Eles queriam até que eu assumisse uma posição na área das licitações lá, pelo escritório de São Paulo, que era uma praça mais forte, né? Mas eu já estava com essa decisão tomada, assim. Depois que eu acabei o curso, eu acabei me sentindo mais segura para eu tomar essa decisão, sabe? E aí eu fui e tem dado muito certo. Eu estou muito feliz, sabe? Você comentou aí que... Às vezes não é licitações milionárias, mas assim, eu tenho um cliente que ele não tem qualificação econômica para as licitações de valores tão altos. Então eu participo de licitações para ele no teto máximo de até uns 300 mil reais. E eu ganho bastante licitações para ele, de valores menores, e que vai no montante e acaba dando um valor bem bacana, né, no final. Excelente. E essa é a visão mesmo, né? Por exemplo, licitações exclusivas para micro e pequenas empresas, que tem ali até 80 mil. Então não precisa necessariamente participar de uma licitação milionária. A gente tem licitações de todos os valores e de acordo com o que o cliente também pode e quer participar, né? A gente também vai respeitando a orientação do cliente. Naena, aproveitando aqui, eu vou até adicionar aqui na nossa entrevista, você falou um pouquinho, tem muita gente que tem essa dúvida sobre migração de carreira. Então a gente tem pessoas que já estão às vezes trabalhando como analista de licitações numa empresa e que querem migrar, igualzinho você fez, né, para trabalhar por conta, trabalhar de casa, conseguir também conquistar patamares maiores de faturamento que a gente sabe que como analista master representando empresas, a gente consegue realmente alavancar muito mais rápido esse nível de faturamento. E pessoas que estão em outro emprego, que não tem ligação nenhuma com licitação, mas que precisam também desse momento para fazer essa transição. Então se você quiser comentar um pouquinho como que foi a sua transição de carreira, assim, o tempo que você levou para realmente fazer essa transição do trabalho CLT para o seu trabalho atual, eu acredito que vai ajudar bastante também as pessoas que estão fazendo essa transição ou que querem fazer essa transição nesse momento. Sim. Olha, demorei em torno de um ano mais ou menos que eu comecei a pensar e aí eu falei com meu marido e falei, ai, eu estou na dúvida, será que esse negócio vai dar certo? E meu marido falou assim, olha, não fique com medo não. Aposta nisso, você está segura, se é bom nisso, dê dica que vai dar certo. Aí meu marido me deu um livro de presente, foi um livro jurídico a respeito da lei 14.133. Aí eu falei, então agora tem que ir. Minha família está me apoiando, né? Eu falei, vou fazer esse teste. Então aí conversei com essa empresa que eu fiz essa parceria, que é uma empresa de consultoria, mas é na área de gestão empresarial. Eles me deram esse apoio, essa parceria para mim, ela foi fundamental porque os primeiros clientes foram chegando até a mim sem que eu tivesse que fazer muito esforço para captar. Então foi uma parceria bem bacana. Então eu precisei fazer esse primeiro teste que foi esse primeiro cliente, que foi esse primeiro serviço que eu fiz para ele, para ter essa aprovação do mercado, né? Que me deu essa força em si. Aí eu comuniquei à empresa que eu ia sair, né? Então como eu estava lá há muito tempo, ela me pediu para me ficar um pouco mais até que ela conseguisse organizar as coisas. Fiquei. E foi no início de janeiro agora, no início do ano, em janeiro, que eu comecei a assinar o primeiro contrato e comecei realmente a operar como consultora. E aí você se desligou, então em janeiro você já estava desligada já da empresa anterior. Isso. E assim, quando eu comecei a prestar serviço, eu tive um feedback bem bacana que o serviço que eu comecei a prestar, ele foi reconhecido como um serviço, assim, diferenciado no mercado. Por quê? O que eu percebia? As empresas tinham muito medo de participar de licitações, de vender para o governo, de não receber, ou de ter algum problema durante a execução do processo em si, por causa da burocracia, muitos detalhes. então eu comecei a oferecer um serviço de modo a dar segurança para aquela empresa que estava me contratando. De acompanhar todo o processo, desde o início, desde a busca da oportunidade, desde passar toda a informação para ele, as condições comerciais, tudo o que ele precisaria ter para participar daquele processo, até o final do processo, até o dia que saísse a nota de empenho, até o dia que ele entregasse o produto, até o dia que o órgão pagasse para ele. Então eu comecei a prestar essa assessoria completa durante todas as fases dos processos. Então os próprios clientes que essa assessoria estava me mandando e que eu já estava participando de algumas licitações para eles, eles começaram a me indicar para outras empresas. Alguma outra empresa queria participar de um processo esporádico, eles me indicavam e eu já estava recebendo essa referência, entendeu, no mercado. Foi muito bacana isso para mim. Quando você presta um bom serviço, boca a boca, ele funciona, né, Daiane? Vai rapidinho. A propaganda é boa. Daiane, uma curiosidade, depois que você decidiu agora, janeiro desse ano, vou me tornar analista master representando empresas, quero trabalhar de casa, vou trabalhar por conta. Você sabe me dizer quanto tempo que você levou para alcançar o patamar de um master com esse faturamento acima de 10 mil reais por mês? Então, eu levei mais ou menos uns dois meses, que foi o tempo entre ganhar a licitação e sair as primeiras notas de empenho. Quer dizer, você já ganhou as primeiras licitações que você já participou como analista master, né, representando as empresas. Já essa que eu te falei de valor mais alto, que foi de 1 milhão e 49 mil, foi bem, assim, foi uma das primeiras que eu peguei de listação mesmo, foi essa. não tenho dúvida de uma. Aí ganhei várias outras de valores menores, 170 mil, 80, 90, 100 mil, e de valores pequenininhos também que vão sumando, né, 30, 10, 15. E no montante, né, dá um valor bacana, bem expressivo. Você tem ideia desse montante que você já fechou em contratos para os seus clientes aí, Daiane? Então, eu estava fazendo um cálculo, estava fazendo um cálculo por alto do montante total, eu ainda não tenho ideia, mas eu vi o que está faltando ainda essa empenho. Eu vi que tem 850 mil, mais ou menos, de coisa que está aguardando sair empenho. Mas que você fechou... Já foram ganhas e que ainda não saíram empenho, estão aguardando empenho. Mas garanto que você já fechou milhões aí, né, já do seu histórico? Foi mais de 2,5. Mais de 2 milhões e meio, né? É. Perfeito, perfeito, Daiane, excelente. Daiane, então, esse percentual sobre o êxito, você tem cobrado de 1 a 6%? Então, em alguns processos, eu trabalho de 2,5 a 10%. Depende do processo. Interessante, interessante. Muito interessante. Muito interessante. E depende do cliente. Depende do cliente também. O que acontece? Tem alguns processos que eu pego desde a fase interna em alguns órgãos. Por exemplo, eu entro lá na fase de requisição, por exemplo. O órgão está com uma demanda, ele quer comprar um produto, ele está com dificuldade de adquirir esse produto por algum motivo. Então, eu verifico aqui com esses clientes que eu já atendo, se algum pode atender esse material. Então, eu entro na parte com o solicitante. Se ele quiser aprovar o produto, se ele precisar de uma amostra, se ele precisar de uma ficha técnica ou algum esclarecimento técnico a respeito daquele produto, eu entro com ele naquela fase. Depois, eu acompanho com o setor de compras a fase de pesquisa de preço e sigo acompanhando todas as demais fases, até a participação da licitação, para ganhar o processo e vou seguindo. Esse processo em si, esse serviço em si, para alguns clientes que eu ofereço, eu cobro uma comissão um pouco maior, porque é um processo que me dá mais trabalho, até mesmo na fase de acompanhamento, até sair a licitação, às vezes, vai uma amostra, vai um produto, esse produto não é aprovado, o requisitante quer que troca, para entrar a descrição certinha lá no termo de referência. Então, esse processo é um que eu cobro um pouco maior, uma comissão um pouco maior, devido ao trabalho que ele me dá. Mas, em geral, eu tenho um cliente que é uma empresa de maior porte, ela não é beneficiária da lei complementar 1, 2, 3, então, para esse cliente eu trabalho com uma comissão de 2,5%, porque eu prefiro não arriscar, ficar naquela margem de 5% para dar desempate pico nos processos. Então, para esse cliente, no geral, eu trabalho com uma comissão de 2,5% para ele. E os demais clientes eu trabalho com um percentual de 6%. E aí, esses processos... E dependendo do processo, se precisar diminuir o preço para chegar no valor de referência ou para ter uma competitividade um pouco maior ali no decorrer do processo, a gente negocia e abaixa um pouquinho a comissão ali. Perfeito, porque você ganha uma aqui, a outra diminui ali, então faz parte também do negócio, essa flexibilidade. E a mensalidade, você tem cobrado pelo menos um salário mínimo? Eu estou cobrando um salário mínimo. Perfeito, excelente, excelente. Aproveitando aqui, Daiane, até uma curiosidade, a gente falou bastante de cobrança administrativa, porque realmente, quando você vai conversar com as empresas e você mesmo falou o cliente ficou com medo que o governo não vai pagar, a gente sabe que a questão do pagamento vai muito de falta do conhecimento de como as pessoas vão lidar com aquela nota de empenho e de não terem ali um conhecimento a respeito de cobrança. Então, a gente tem como analista master de licitações as defesas administrativas e você também está trabalhando com defesa administrativa no caso de cobrança, não é? Na outra empresa, quando eu era funcionária da outra empresa, eu usava muito cobrança administrativa. Já nessa, agora que eu estou trabalhando como consultora, eu não precisei usar nem uma vez cobrança administrativa. Uma única nota que atrasou o pagamento, mas eu liguei lá, conversei no órgão e a compradora me falou a previsão do pagamento e aí, certo, nem precisou entrar com a cobrança administrativa. Perfeito, excelente. O que eu tenho percebido é que, principalmente, os órgãos do SISG, que é do governo federal, eles estão pagando bem regular, bem dia mesmo. O pessoal está bem comprometido com essa questão do pagamento. Mudou bastante, não tem tido mais muita questão de atraso. Antigamente, era uma coisa um pouco mais recorrente. A gente tinha que trabalhar um pouco mais com essas defesas de cobrança, mas hoje em dia, já está bem mais regular que esse pagamento. Verdade, verdade, Daiane. Excelente. Mesmo porque eles têm toda a legislação para seguir, e hoje em dia, com acesso à informação, a gente tem todos os meios de efetuar essa cobrança mais rapidamente, então eles sabem que eles não podem descumprir, e conforme for qualquer coisa no primeiro dia de atraso, a gente já tem ali como utilizar os mecanismos de um analista master para fazer essa cobrança sem pressão e sem maiores dores de cabeça. O que eu falo com meus clientes aqui é o seguinte, o que você tem que observar, as condições do processo que eu vou te passar, você vai precisar avaliar se você realmente pode participar dessa licitação, você tem condições de atender esse processo, a questão da documentação eu vou avaliar, eu só vou te passar um processo que eu sei que você tem um documento de habilitação pertinente a ele, mas você vai precisar avaliar essas questões comerciais, se você consegue atender esse contrato a contento, e o restante, você dando ok para isso, você pode deixar comigo que eu vou cuidar, qualquer problema que surgir no decorrer desse processo, eu vou cuidar de resolver ele para você. E o pessoal fica bem tranquilo com relação a isso e tem tido um bom resultado. Excelente, excepcional, nada, nada, o que eu falo, além do resultado, um dos princípios negociáveis aqui para os analistas masters é a segurança, então é a segurança que você traz para o seu cliente não se preocupar com nada, focar só no negócio dele, de ir lá executar o objeto, entregar o produto, prestar o serviço e o resto da parte de trâmites, de licitação, deixa na sua mão que você resolve não precisa se preocupar com essa parte. Isso, eu falo, não se preocupa com a burocracia, porque a burocracia é meu negócio, dela eu cuido. Se preocupa com o preço, negociar preço, passar um preço bacana aqui para eu ganhar bastante licitação. Isso, perfeito, Daiane. E Daiane, você pode falar um pouquinho para a gente como é que você se sente hoje com a sua carreira que você decidiu realmente, agora eu vou para casa, vou trabalhar de casa, vou me tornar na lista master, vou ter aqui minha carteira de clientes. Como é que você se sente hoje com a sua carreira, com as suas conquistas? Eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu acredito que ainda tem bastante coisa para caminhar, para avançar ainda no meu trabalho. eu quero crescer, quero alcançar mais clientes. Pretendo aí no ano que vem, talvez, vamos ver como vai ocorrer o anda das coisas, mas colocar uma pessoa para trabalhar comigo, vai ser uma pessoa do curso, com certeza, para trabalhar aqui em parceria comigo, para eu conseguir atender mais clientes e solidificar meu negócio mesmo no mercado. No início está bem recente, apesar dos resultados bacanas que eu estou alcançando, mas ainda está bem recente, então eu acredito que eu quero cada vez mais prestar um serviço de qualidade e ser reconhecido como referência no mercado com relação ao serviço que eu venho prestando. Que meus clientes possam faturar cada vez mais e mais através do meu trabalho. Exatamente. Não só alavancar a sua carreira, mas também dos clientes que você ajuda, que você insere, que presta seus serviços com excelência. excelência. E, Daiane, só para a gente ir aqui finalizando, para não tomar muito o seu tempo, existem muitas pessoas que estão nesse momento escutando a sua trajetória de vida, se inspirando. Daiane, só uma curiosidade, você tem filhos também, né? Tenho, dois pequenos. Dois filhos pequenos, então olha aí, pessoal, não é desculpa para as mamães que estão aí assistindo, a Daiane com dois filhos pequenos. Qual é a idade deles, Daiane? dez e quatro. Ó, quatro anos, então dois filhos pequenos ali que exigem atenção e não foi nenhuma desculpa para a Daiane dar esse passo importante na carreira dela, conquistou aí com excelência o patamar de um analista master de licitações, então parabéns por esse resultado, Daiane. E, Daiane, muita gente vai escutar essa live, vai se inspirar na sua jornada, na sua trajetória de vida, então eu queria aqui aproveitar e perguntar se você tem aí alguma palavra, alguma dica para quem está escutando a sua história que também vai levar pessoas que talvez você nem vá conhecer, mas que em algum momento vai levar você como referência, como modelo de vida para também cumprirem aí a jornada deles. Qual que seria a sua dica? Sim, em primeiro lugar eu quero aproveitar aqui a oportunidade e te agradecer ao professor Flávia por ter compartilhado esse conhecimento. Ontem eu estava até assistindo a live do meio-dia com o Johnny, e ele falou umas palavras bem bonitas, eu falei assim, tem que falar uma coisa bonita também, né? Eu queria te agradecer, né, por ter compartilhado esse conhecimento, realmente foi uma coisa muito importante para mim, que agregou muito na minha vida, porque até então, quando eu entrei no curso, eu queria ampliar meu conhecimento para desenvolver melhor o trabalho que eu executava ali na empresa. Antes de eu fazer o curso, eu nunca pensei em trabalhar para mim mesma, eu nunca tinha tido esse pensamento, essa ideia de trabalhar para mim, de desenvolver o meu trabalho de uma forma independente. Então, foi esse curso que despertou em mim esse desejo no meu coração e me deu segurança para tomar essa decisão, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de segurança, assim, então se eu não tiver 100% de certeza de uma coisa, eu fico ali analisando as variáveis, as possibilidades para poder tomar uma decisão. E eu precisei me sentir bem segura ali de estar dominando bem a legislação, de estar dominando os conhecimentos ali que o curso me passou, que você me passou através do seu método, para poder tomar essa decisão. Então, eu te agradeço muito, eu sou muito grata, seu nome está no meu caderninho de gratidão, tá? Sou muito grata por ter feito esse curso e por ter, por ter, através dos conhecimentos aqui que eu cansei, está gerando resultado não só para mim, mas também para os meus clientes. Daiane, Então, é o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão aqui assistindo essa live, ou que vão assistir, as pessoas que estão fazendo o curso ou que estão pensando em fazer, é que façam e se dediquem, né, de coração, coloque seu coração naquilo, porque eu acredito que tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer com dedicação, com disciplina, colocar o coração da gente naquilo, você pode ter sucesso naquilo que você se dispõe a fazer dessa forma, de uma forma séria, de uma forma honesta, de uma forma profissional. eu acredito que você pode ter sucesso. E foi o que aconteceu comigo, com o curso da Viana. Eu levei muito a sério esse curso, eu me dediquei muito àqueles conhecimentos ali, e resolvi encarar isso para mim como uma profissão, como o meu trabalho, a minha ocupação atual, e me dedico a isso. Hoje é a minha rotina, eu começo a trabalhar às sete e meia da manhã, então eu já começo buscando oportunidades para os meus clientes, então quando eu tenho, o dia que eu tenho a licitação, às nove horas eu já começo, já entro nas sessões, e já fico ali o dia todo até as dezoito horas envolvida ali naquele trabalho, sempre buscando oferecer o melhor resultado para os meus clientes. Então o que eu tenho para dizer para essas pessoas que vão assistir essa live, é isso. Façam o curso, se dediquem a aprender, a absorver todo esse conhecimento que é passado para a gente no curso, que esse curso pode ser uma oportunidade às vezes de mudar de carreira como foi para mim, de iniciar um novo negócio, mudar as minhas perspectivas de carreira e seguir um novo caminho. Daiane, parabéns pelo resultado, primeiramente obrigada pelas palavras lindíssimas aí, saiba que você que está no meu caderninho de gratidão porque realmente eu sou muito grata a cada um dos meus alunos, cada um deles que permitem que eu consiga auxiliar um pouquinho que eu puder auxiliar na carreira, eu já estou cumprindo aqui o meu propósito, então, obrigada por deixar eu cumprir o propósito, de deixar eu ser sua mentora nesse momento e esses resultados extraordinários estão com excelência, com muito êxito, eu tenho certeza que eles só vão se multiplicar, logo, logo você está ampliando aí, vai pegar um outro na lista master aí que nem muitos alunos fazem lá, pegam um outro na lista master para ampliar também o hall, conseguir ter uma carteira ainda maior de clientes, ainda mais resultados, então, eu desejo muito sucesso, Daiane, eu tenho certeza que você ainda vai voltar muitas vezes para conversar aqui, bater mais um papo, falar um pouco da sua trajetória, trazer para a gente aí todos esses insights que inspiram e que vão continuar inspirando todos que estão assistindo aí os nossos encontros, parabéns mais uma vez, Daiane, pela decisão que você tomou, parabéns pelo ter seguido o caminho do comprometimento, porque a gente sempre vai ter dois caminhos para seguir e é o que a gente sempre fala, nada não existe fórmula mágica, nada cai do céu, esses resultados não são fáceis, são resultados de alguém comprometido, então parabéns pelo compromisso que você assumiu para você, para as pessoas da sua família e pelas realizações que você conquistou e que você ainda vai conquistar daqui para frente na sua carreira que já é de sucesso, Daiane. Ai, obrigada professora, deixa eu te falar uma coisa, eu vi que subiu uma perguntinha e alguém perguntou, uma dica para captar clientes, bom, assistam a aula de captação de clientes da professora Flávia que tem ótimas dicas lá, mas a minha dica é o que funcionou para mim, façam parcerias, façam parcerias com empresas de outros ramos que possam te indicar, que possam indicar seus serviços, que isso vai fazer diferença para você. Excelente, pessoal, palavras no tubarão aí devem ser levadas sempre a sério, obrigada viu Daiane mais uma vez e bom, então a gente já vai aqui finalizando, Daiane, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Não, acho que perguntou tudo, acho que é isso mesmo. Então tá ótimo. Tô guardando, chega a minha placa de tubarão, hein? Vai, vai, vai sim, a gente vai mandar agora a primeira remessa, ó, Horácio, Horácio está assistindo aí a nossa live, já prepara a remessa aí da Daiane já, daqui a pouco vai chegar e depois você manda uma fotinho pra gente, tá Daiane? Claro, manda sim. Quero agradecer você e não só você, a sua equipe também, sua equipe muito fofa, muito atenciosa, o Silvio, eu fiz o curso de marketing digital, Sofia no WhatsApp, muito bacana a sua equipe. Ai, obrigada, obrigada Daiane, muito obrigada por tudo, obrigada mais uma vez por ter disponibilizado o seu tempo aqui pra conversar aqui com a gente, um grande beijo pra você, uma ótima semana e muitas conquistas, muitos resultados aí pra você, Daiane. Obrigada, muito sucesso pra nós, bom negócio pra todos. Pra todos, Daiane, um grande abraço aí pessoal, bom dia pra quem tá assistindo e a gente vai se falando então, um grande abraço aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.